Olá pessoal, é um prazer novamente estar com vocês aqui, eu tô aqui para trazer mais outra novidade para vocês, é um vídeo que eu já tinha gravado antes, mas eu vou tentar simplificá-lo e para ficar melhor para vocês fazerem aí, beleza? Olha, eu tô aqui com a minha furadeira, né? O que que acontece? Gosto muito dessa danadinha, dessa furadeira e o meu projeto envolve um acessório para isso aqui, eu até fiz um outro vídeo, nunca mais perca a chave do mandril, né? O que que acontece? A gente, as furadeiras normalmente, elas vêm com isso aqui, né? Para a gente guardar a chave, só que quando a gente remove a chave de lá que usa, a gente não coloca mais de volta. Ah, às vezes até agoniado, né? Querendo executar o serviço mais rápido e esquece de colocar, perde a chave. Como eu falei para vocês, na minha loja, às vezes tem cliente de comprar duas dessas por semana, tá imaginou? Então, eu fiz um acessório, é muito simples, se trata disso aqui, né? Mas como isso é feito, Edilson, é de quê? Olha, isso se trata de uma borrachinha. Isso aqui é uma borracha, provavelmente uma de câmara de ar de caminhão, não sei, mas eu acredito que é isso, que é pela espessura dela. Já fiz aqui alguns desenhos para adiantar, risquei. E o que que você vai precisar? Você vai precisar usar dessas ferramentas aqui. Tesoura, né? Essa ferramentinha que eu projetei, mas você pode estar recortando com a tesoura também ou com estilete. E essa peça aqui. O que é isso, Edilson? Olha, isso é um vazador. Eu não sei o número dele, mas é um vazador que deu certinho para mim fazer esse furo aqui. Mas se você não tiver, vocês usam aí um estilete ou a tesoura mesmo, ok? Agora, como é que eu vou colocar isso aqui na minha máquina, para eu nunca mais perder a chave? Simples, vou te mostrar agora. Deixa eu colocar isso aqui, insalo aqui no lugar e vou mostrar a vocês como funciona isso aqui. Minha furadeira furadeira. Aqui é o fio dela. Eu medi mais ou menos um palmo. Aí funciona assim, pessoal. Olha, você vem aqui, colocou a peça aqui, ó. Aí ela entra aqui nesse outro furo que a gente fez. E é aqui que a mágica acontece. Pronto, já está no lugar. Aí você vem com a chave do mandril. Colocou aqui. Mas por que eu nunca mais vou perder, Edilson? Ela já está presa aqui no fio. Daqui ela não sai mais. Por que eu nunca mais vou perder? Porque, ó, ela está no fio da máquina e aqui eu não preciso remover ela do lugar. Simplesmente eu já venho aqui, ó, no próprio mandril, aqui mesmo, e já utilizo. Terminei, larguei o fio, mas ela está presa aqui no fio, gente. Tá vendo? É algo muito simples, prático de fazer. Acredito que vocês aí vão fazer na sua própria casa um projeto simples, básico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistirem comigo. Deixa aí um joinha. E se inscreve no canal. Isso vai me ajudar e vai te ajudar também a receber novos vídeos. Beleza? Valeu. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.